Velocidade pra informação, polícia prende autores de praticar latrocínio no bairro industrial, zona norte de Aracaju. O crime ocorreu no dia 8 de dezembro. Tem reportagem sobre o assunto comigo. Bronca na tela. O crime aconteceu no dia 8 de novembro. Gabriel de Jesus Santos estava bebendo com amigos aqui debaixo da ponte do bairro industrial. Quando em determinado momento, um amigo do Gabriel chega dizendo que teria sido assaltado a poucos instantes. O Gabriel então seguiu com um amigo em uma motocicleta atrás dos assaltantes. Aqui bem próximo ao campo do confiança, os dois elementos foram encontrados, os dois assaltantes. Eles começaram a conversar pedindo que eles devolvessem o que teria sido levado do colega de Gabriel. Mas aí os elementos sacaram a arma e dispararam várias vezes contra o Gabriel que morreu no local. Nós passamos a apurar o fato imediatamente e chegamos à autoria delitiva imputando o fato a essa dupla que foi detida recentemente pela equipe da Depatri em parceria com a Dipol e com o apoio da Supici. Nós apreendemos na residência de um deles a quantia de cerca de 12 mil reais e além disso encontramos relógios e outros produtos que ainda serão identificados pelas vítimas, bem como encontramos as roupas por ele utilizadas no dia do crime. As testemunhas já identificaram os suspeitos e as imagens que nós temos do crime também não deixam dúvidas sobre a autoria delitiva. Foi latrocínio a partir do momento em que foi um crime praticado para garantir o proveito criminoso do roubo que havia acontecido anteriormente. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero. 1h19, é isso aí. Parabéns à polícia. Lugar de bandido é no Chilindró, é na cadeia, meu compadre. E em combate, aí a preferência é claro, é pela vida do policial, do homem da lei, do homem que está defendendo a família, do homem que está defendendo a sociedade. Esse é o meu posicionamento, hein? E eu não tenho medo de falar não. Eu não tenho conversa afiada comigo não.